Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui novamente pessoal nas Casas Bahia Casas Bahia ofertas, Casas Bahia oferta de hoje, Casas Bahia promoção de hoje pessoal Vamos ver aqui pessoal, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar, fogão, fogão com 4 bocas, fogão com 5 bocas e fogão com 6 bocas E um abraço a nossos inscritos que estão deixando seu comentário pessoal Miria Lima, Mato Grosso, Fabiana Souza, Paraná, Carol Vaz, Petrolina Fala seu nome, a cidade que você está assistindo nosso vídeo que a gente vai deixar um abraço para vocês Casas Bahia eletrodomésticos, Casas Bahia ofertas de hoje Casas Bahia ofertas e promoção de eletrodomésticos, fogão, máquinas de lavar, máquinas de lavar roupa Casas Bahia, Mato Grosso, Cobão Tchau, tchau. 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 Tchau.